Eu sou um filho, acho a brilhante, me vi na boca, você já passa daqui Se a mulher não quer, eu não saio, meu velho, viva a mim, viva a mim Eu quis levar minha comandona, mas saio pra namorar, quer viver Quando você me falou que apaixona, que foi o meu, meu, seu bem Eu quis levar minha comandona, mas saio pra namorar, quer viver Quando você me falou que apaixona, que foi o meu, meu, seu bem E daí? Quando eu não fui embora, eu sou com a maturna, a porcaga que eu sei com a donna Meu sóbvio, o infe-lindo, faça o que você quer fazer daqui Se a mulher não quer, então sai do teu pé, diz ali E daí? Eu quis levar minha comandona, vou me dançar引inha, para namorar, quer viver Se eu quiser bater, eu tô conosco, passarei na rua, não quero Põe você que me falou que eu sou